Hoje temos o que? Hoje temos o que muita gente pediu, cuscuz. Não é uma coisa que eu tenho hábito de comer, então não tenho ideia do que vai dar aqui. Eu tenho 150 gramas que eu pisei ele antes de fazer, então aqui eu tenho 140 gramas só de carboidrato, tá? Vou deixar ele bonitinho aqui, vou colocar manteiga e azeite. Vai ter 20 gramas de gordura essa refeição, tá? Vou comer as fibras, vou comer tudo junto aqui, tá? E vai ter também, pra complementar a proteína, como eu não como carne, eu vou usar a minha proteína maravilhosa de Alfa Arroba da Doces do Nut, que é um sabor novo que a gente lançou de Snickers, maravilhoso. Então vamos ver qual que vai ser o impacto da glicemia do cuscuz. Eu acho que vai subir. Vamos ver o que vai dar, o que você acha que vai acontecer. Olha só o que aconteceu, estava em 88 minha glicemia, ela subiu pra quase 150. Ou seja, um aumento bem significativo, alto, moderado. Só que o ponto é que ela não caiu rápido. Ela permaneceu elevada 3 horas após eu ter comido. O que com outros carboidratos caiu mais rapidamente. Então se a gente vai pensar, por exemplo, no longo prazo, vamos supor que eu como cuscuz todo dia. Essa glicose elevada o tempo todo na corrente sanguínea, acaba gerando estéril oxidativo e inflamação. Eu tenho auto-oxidação da glicose, eu tenho glicação da glicose com proteínas, isso gera também citocinas pró-inflamatórias. Então não seria um carboidrato que eu colocaria pra mim na minha alimentação por conta desse tempo elevado que ficou a glicemia.